É, meus amigos, essa semana nós teremos aí novidades pro Mortal Kombat 1 com a chegada da nossa querida Janet Cage pra gente poder testar a personagem ali, o seu gameplay, ver como ela vai se encaixar com os personagens principais, né, com um assistente e tudo. Faltam basicamente quatro dias pro lançamento da boneca, que chega no dia 27 agora, que vai dar numa quarta-feira, se o meu cálculo aqui não estiver errado, é isso mesmo, dia 27 numa quarta-feira. Mas no vídeo de hoje nós precisamos comentar aqui sobre o nosso querido Ermac, quando ele chega e tudo mais, porque falta menos de um mês, rapaz, pra chegada do boneco aí, que eu tô bem ansioso de poder ver o gameplay, como é que vai ser, porque dos bonecos de Mortal Kombat, eu curti pra caramba o que eles fizeram com o moveset do Quan Chi, acredito que muita gente também. E eu tô bem curioso de poder saber como é que vai ficar ali o gameplay do Ermac. Então a gente vai falar aqui sobre final de temporada, quando é que vem o trailer do personagem e quando ele vai ser disponibilizado pra gente, se a Netherrealm não quebrar o padrão que já tá estabelecido aqui, né? Saudações, meus amigos, sou o Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema, né? Acesse o nosso site, cambeelo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado. E novamente, convido você aí que tá assistindo agora, caso não tenha visto, pra poder conferir a nossa análise completa de Dragon's Dogma que recebemos aí em antecipado da Capcom. Tá disponível aqui no canal desde quinta-feira e tudo. Então se vocês puderem dar uma forcinha lá e dar o feedback também sobre a análise e o que vocês acharam, ajuda demais, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, meus amigos, antes da gente entrar nesse pormenor do nosso querido Ermac ali, quando é que ele chega, trailer e tudo mais, eu queria mostrar pra vocês aqui rapidinho mais uma skin, né? Vocês sabem que eu tô trazendo alguns vídeos de vez em quando aqui de mods que o pessoal tá criando pro Mortal Kombat 1 ali, com skins clássicas e tudo mais. Nosso querido Felipe Galvão me mandou recentemente lá no Insta, cara, uma aqui que eu preciso mostrar pra vocês rapidinho, que eu achei muito da hora, que é essa daqui, ó. Do nosso querido Reptile, do filme de Mortal Kombat. Eu acredito que muitos de vocês bateram o olho aqui e já reconheceram essa skin de cara, né? Com o traje clássicasso do personagem, incluindo a própria máscara, que vocês lembram no filme de 95? Que a máscara dele realmente tem essa boquinha com esses dentes pontiagudos e tudo mais? Pois é. Fizeram esse mod aqui, ó, no perfil TQT 1995, como vocês podem ver e tudo. Inclusive, ele tem outras imagens, tá? Nesse perfil aqui, de mods que foram feitos aí pra outros personagens. Mas, manos, esse Reptile baseado no filme de 95 ficou sensacional. Eu não sei se vocês curtiram, mas pra mim ficou demais, velho. Ó, uma parte aqui in-game e tudo, mas essa primeira imagem aqui, ó, a gente consegue ver mais nitidamente o personagem, com essa skin clássica aqui e a máscara clássica também e tal. Seria muito da hora se Netherrealm trouxesse essa skin pra gente aqui também, fazendo homenagem ao filme. Não só o de 95, né, cara? O de 2021, embora o filme seja bem zoado, né, como a gente já conversou aqui no canal muitas vezes, alguns personagens ali tem trajes legais, entendeu? Que eu acho que eles poderiam trazer também. Então depois comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa skin do Reptile do filme de 1995, beleza? E obrigado aí, Felipe Galvão, por ter me mandado também esse link lá no Insta. Agora, voltando pro nosso querido Ermac, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui, ó. Eu estou com o Mortal Kombat 1 aberto pra poder mostrar pra vocês justamente essa questão do tempo que falta pra essa temporada terminar. Temporada bem conturbada, bem polêmica, por conta da questão das skins, que não tem nada a ver com a Milena e tudo. Já falamos sobre isso daqui em vídeo também. Que a Netherrealm vacilou pra caramba, vacilou feio mesmo nisso. E, como vocês podem ver, faltam 23 dias pro encerramento dessa temporada. E aí, se a gente for fazer as nossas continhas aqui, cara, com relação ao término dela e tudo mais, levando em consideração o dia de hoje, né? Ó, a temporada 4, ela vai terminar, eu até deixei anotado aqui do ladinho pra tu não falar besteira. Ela vai terminar no dia 14 do 4, que dá num domingo. E aí, provavelmente, na segunda-feira nós teremos um hiatozinho, né? De um dia mesmo e tudo. Pra depois, no dia 16, eles começarem a nova temporada. No dia 16 do 4, no caso, né? E por que que eu tô falando isso, tá? Se a temporada 4 termina num domingo, que é dia 14 do 4, muito provavelmente eles vão utilizar a segunda-feira, dia 15 do 4, pra poder fazer um Combat Cast, mostrando aí as habilidades do nosso querido Ermac. Porque virou um padrão, né? Sempre que eles estão pra poder lançar um boneco novo com uma nova temporada, um dia antes de começar, eles estão fazendo aí um Combat Cast. Daí eu acho que eles vão aproveitar essa segunda-feira pra poder trazer esse Combat Cast do Ermac e também com mais um Camel Fighter, que vai ser lançado depois do personagem. E aí, no dia 16 do 4, que vai ser numa terça-feira, eles começam essa nova temporada pra nós. E aí, com relação a trailer do nosso querido Ermac, né? Como tem sido também um padrão, um trailer de gameplay completo, deve vir uma semana antes, eu acredito, tá? Então, a gente pode esperar algo em torno ali da semana, dia 8 do 4, esse trailer de gameplay completo do personagem, pra gente poder ver como é que tá as habilidades dele e tudo mais. Isso se, como eu disse lá no início do vídeo, né? A Netherrealm não der a louca ali, fizer alguma espécie de movimento e tudo, e adiar essa temporada mais uma vez. Aparentemente, isso não vai acontecer, porque, apesar dos problemas que o jogo tá tendo ainda, muita gente, principalmente na torre de temporada, tá tendo crashes no game. Pelo que eu entendi, isso tá acontecendo com mais frequência nas versões de Xbox e PC, pelo que o pessoal vem me relatando e tudo mais. Esperamos que eles corrijam isso aí o mais rápido possível, porque isso afeta drasticamente a experiência das pessoas, e não deveria acontecer. Mais uma vez, vergonhoso aí por parte da Netherrealm, trazer uma atualização, que foi aquele patch stealth do Peacemaker e tudo mais, onde, a partir dele, começou a acontecer esse tipo de problema, né? Mas, ao que tudo indica, essa temporada vai terminar no tempo previsto. Até porque, né, pessoal, muitos aí ficaram desgostosos, inclusive eu, com o que eles fizeram com essa temporada, em termos das skins de temporada, que não tem nada a ver com a Milena. Então, eu acredito que eles devem querer se livrar dessa temporada o mais rápido possível, pra poder começar logo a do Dark Raiden, e já incluir o nosso querido Ermac, que tá muita gente ansiosa aí pra poder ver como é que tá o gameplay. Então, resumindo aqui, meus amigos, Temporada 4, com base nos discos que estão sendo mostrados aqui no jogo, termina no dia 14 do 4, no domingo. Dia 15 do 4, a gente deve ter um Combat Cast do Ermac, mais o seu Camel. E no dia 16 do 4, que vai dar numa terça-feira, eles devem começar aí a temporada 5, do Invasões e tudo, e trazer o nosso querido Ermac também. O trailer do personagem deve surgir na semana de 8 do 4, isso se eles não surpreenderem a gente mostrar isso antes, mas eu acho que não. Então, vamos aguardar aí pacientemente pela chegada do boneco. Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. Como é que tá aí a expectativa pra poder conferir o gameplay do Ermac? Como é que tá o personagem e tudo mais? E qual, na opinião de vocês, será o Camel que vai vir junto com o boneco aí também? Eu vou outra vez nos comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, e até mais, e fuêmos, meus amigos! E aí 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 Obrigado.